Muito bem pessoal, meu vídeo de hoje é tipos de aluno que tira notas baixas É pessoal, esse vídeo tá muito legal Me coloque aqui nos comentários se vocês tiram notas baixas ou tirem notas boas Eu sempre tiro notas boas porque eu sempre gosto de estudar Então se vocês querem saber como vai ser esse vídeo, sem demora vai curtindo e assistindo Tem aquele aluno que até rasura a prova pra dizer pra sua mãe que tirou nota boa Isso não é certo, viu pessoal Ai meu Deus, e agora o que eu faço? Eu tirei nota baixa de matemática de novo Ai, eu preciso ter uma ideia Já sei, eu vou agitar a nota Tá aqui, tá aqui Vou colocar um aqui pra ser dez Já chegou, papi Cheguei, mamãe Recebeu a provinha já, ela vai receber o olhar, ela vem de matemática Já recebi, eu tirei um dez Foi mesmo, que coisa boa Deixa a mamãe dar uma olhadinha Olha aqui, eu tirei um dez Dez? Hum, parabéns Mas tem erro aqui, tá errado aqui Fiquei tirado dez E que dez é esse? Tem um monte de erro aqui, Igor Você usou a régua? Igor, tu tá fojando a tua nota, Igor, isso tá errado Vai ficar de castigo, passa O próximo negócio vai estar bem muito Você vai se queirando, passa pra lá Agora você vai estudar de verdade Tem aquele aluno que não estuda e ainda quer atrapalhar os outros a estudar Eita, meu Deus Joãozinho Oi, pode entrar Senta aí Joãozinho, o Gustavo ligou Que vai ter borra de piscina na casa dele amanhã, ó O aniversário dele, que é comemorar com o que a gente vai Não, eu não vou não Hoje eu tirei esse dia só pra estudar Eu não troco nada Ai, meu Deus do céu, Joãozinho Por que eu tenho certeza? Eu sei que a prova é amanhã, meu Deus do céu Mas o que que é isso? Nós vamos hoje e amanhã hoje a noite tu estuda Dá tempo estudar Olha, se você quiser ir, você vai Mas eu sei que amanhã você vai estar dizendo que a prova vai estar difícil Eu tenho certeza que você vai ficar de recuperação Eu vou passar, eu vou ficar Esquenta aí, não quer ir, vai perder Eu que vou ganhar, cara, eu vou tomar banho de piscina Deixa eu brincar Tenho certeza que na próxima semana eu tô de férias e aula de recuperação Tem aquele aluno que não estuda e adora colar Isso não tá certo, viu, pessoal? Tá certo, espera só um pouco Por que você estudou pra sua prova? Estudei, estudei Estudou mesmo, Igor, o transporte tá quase passando Meu filho, não perca tempo não Tempo é ouro quando é dia de prova, viu Tenho que estudar de verdade quando é dia de prova Ai, meu Deus, e agora o que que eu faço? Eu não estudei pra prova, ontem eu passei o dia todo dia no celular Daqui a pouco o transporte chega Eita, meu Deus Eita, Gabriel, eu ainda vi que tu me salvou, viu É assim que eu vou fazer Eu vou copiar algumas coisas aqui na minha mão pra me salvarem nessa prova Bora aí, vou embora do P Então se vai estar quase passando Bora, cara, esse material, vem, vem Abre aqui o portão Traço aí Preço aí Pra não estar passando ai meu Deus que prova difícil mas também eu estudei né vou olhar as colas aqui que tá na minha mão aham peguei no flagra né rapaz colando rapaz como é que pode você quer dizer que não tava colando eu peguei você olha pra sua mão deixa eu ver sua mão aqui olha aqui a mão cheia de coisa rapaz pode para a diretoria passa a diretoria ai meu Deus me dei uma beça fazer chata tem aquele aluno que sempre esquece do dia da prova meu Deus e agora eu estudei muito para essa prova tomara que seja fácil bom dia Iva bom dia chegou cedo hoje não cheguei cedo não foi aí você que chegou atrasada mas foi esse de falta na festa ontem ó nossa colega chamou a gente foi para o aniversário dela nem foi eu não fui porque eu tava estudando estudando para quê e a prova de hoje prova de hoje sim a gente aprovou a próxima semana a próxima semana é hoje fala o que você tá fazendo aqui eita meu Deus e agora teu conteúdo aí me presta porque eu nem trouxe a revisão ó essa daqui é é essa aqui mesmo meu Deus do céu e agora eu tô ferrada que eu não posso achar mais não atenção bom dia alunos bom dia bom dia vou já passar para deixar a prova de vocês viu tá certo ferrou e guarda o material de vocês que eu já vou entregar a prova eu sei ai meu Deus ai meu Deus se fosse um acho que eu não sabia mas a gente saiu no 3 o professor eu já terminei o professor eu terminei ainda não aqui o teste meu Deus do céu eu não terminou o tempo viu mas eu não terminei aí não quer saber não sou coleguinha já terminou no tempo previsto porque eu estudei bem pouquinho para a prova mas aí tá explicado já por exemplo me E dê a sua prova. Rapaz, estudou ainda, quer mais de tempo para a prova. Esquecer dessa prova. E agora? Oi, Aninha, vai para onde? Oi, Pedro, vou para a escola. Mas por que? A gente já está de férias. Ah, já sei, você ficou de recuperação, né? Eu me lembro que até no dia da prova você nem se lembrava. E quando eu estava estudando você só brincava. Não se lembrava dos estudos. Ia para a festa e eu estava lá estudando. É verdade, Pedro. Mas eu aprendi a lição, viu? Agora você está aí de férias e eu estudando. Mas aí no próximo invés eu vou me esforçar para ficar de férias junto com você, viu? Eu adorei ouvir isso de você, viu? Obrigada, Pedro. Vamos lá. Eu vou brincar. Eu vou brincar. Tchau, tchau.